Salve, salve rapaziada da Queda Livre, meu nome é Thiago Cruz, nós estamos aqui no Centro Nacional de Paracadimo, Escola Queda Livre, Boituva, São Paulo, Brasil, Planeta Terra, está aqui meu amigo, que o nome dele é Vinicius, e aí, como é que foi essa ideia de te jogar no avião, garoto? Uma loirinha aí, inventou, vamos pular de paraquedas, loucura, cadê a loirinha? Cadê a loirinha? Aqui, ó, que legal, todos estão juntos aí? Vamos lá, Rafael, Gisele, Sabrina, vamos lá, vamos juntar aqui vocês em volta. E aí, garoto, acalmou, acalmou, olha aqui, beleza? Beleza, vamos embora, vamos lá. Agora é nóis, garoto, agora é nóis, garoto, agora é nóis afora, vamos de volta. Tenta, o avião está passando. Beleza, beleza, beleza. E aí, garoto, é inesplicável isso, parabéns. Queda Livre. É isso aí, Queda Livre. Puta que caralho, animal, véi. Pura emoção, brother. Gostou? Muito animal. E aí, dá para recomendar aos amigos que vêm saltar? Rapaziada, super recomendo porque é foda, do caralho, do caralho. É a nossa empresa, Queda Livre. Muito obrigado, volte sempre. Estaremos aqui, amigão. Valeu. Mandamos um belo salto. É nóis.